Há evidências de maior gravidade da COVID-19 em gestantes? Essa é uma primeira pergunta da Ana Lu, e ela faz duas outras. Ela pergunta em relação a se há transmissão vertical do coronavírus e se existem riscos para o feto no caso de contaminação da gestante. A Ana Lu pede que, nas respostas, vocês considerem também que as gestantes assintomáticas, não apenas as gestantes com sintomas clínicos. O que a gente tem visto e da experiência em todos os países, e até a literatura, a FOG, o Royal College e mesmo artigos publicados na China, ainda diferente do comportamento do H1N1, com a COVID-19, não tem um padrão de gravidade específico para a gestante. É lógico que a gente tem que considerar que as gestantes que têm comorbidades, como diabetes e hipertensão, também são gestantes de risco por causa das comorbidades. Em relação à transmissão vertical, ainda não tem nada concreto de que ela esteja acontecendo, quer dizer, a gente não tem nenhuma comprovação ainda, existem relatos de que talvez possa existir ou não, mas ainda, concretamente, a gente não tem nenhuma comprovação de transmissão vertical nesse momento. E a outra questão que ela perguntou, acabei esquecendo, você pode repetir? Claro, 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 Adriana. O que a Ana Lu pergunta é em relação a se há o risco de contaminação do feto, mas que você acabou, na verdade, já abordando na questão da transmissão vertical. Ok, na verdade, a nossa maior preocupação é a contaminação do bebê com a mãe após o nascimento, e tomar todos os cuidados na hora do alentamento, na hora do cuidado, para evitar, expor ao recém-nascido a essa contaminação. Mas, concretamente, a gente não tem nada que comprove a transmissão vertical. Em relação à gravidade é o que eu falei, o que a gente tem visto na literatura é que, às vezes, as gestantes que são apometidas por Covid-19 acabam, por causa de insuficiência respiratória, levando a um parto prematuro, e a prematuridade em si seria um grande problema para o recém-nascido. A gente não pode esquecer que quase todas as doenças infecciosas podem levar à antecipação de nascimentos por questões maternas, e a prematuridade acaba sendo um fator importante que tem um grande impacto.